Legendas por TIAGO ANDERSON Aqui em São Pedro, vendo a máquina que a gente está filmando. A gente está filmando aqui a decolagem, a rampa da decolagem, o Alex, Fernando, eu vou voar com o Alex. E aí, como você está Fernando? Estou ansioso, estou ansioso para voar. O Alex falou, o pouso ali, manda você pousar onde? Lá. Ali, sabia? Ali é muito delicado, você pega muito o rotor ali. Eu só fico escutando. Olha aí, Fernando. Olha, estou trazendo ele bem perto. Não está chacoalhando não, viu, Fernando? Está bem liso, né? Está bem liso, né? E aí, São Paulo, vamos, São Paulo? Vamos, devagarzinho. Pouso. Vamos lá pegar o pacetinho. O que é isso? Chato. Pegar o pouso, a área de pouso. A área de pouso. São Pedro. Aqui está o São Pedro. Aqui está o São Pedro. Aqui mesmo. Aí eu passei para o Televiso. Ele tem até hoje, Felipe. É novo. Eu pedi para ele, né? Baratíssimo. Vai abrir um pouco mais. É aqui.